Você já ouviu falar do novo Toyota Yaris Cross? Esse SUV compacto híbrido está prestes a chegar ao Brasil e promete ser uma verdadeira revolução no mercado. Com um design moderno, tecnologia de ponta e um consumo de combustível impressionante, ele pode mudar tudo o que você sabe sobre SUVs. Se você quer saber por que o Yaris Cross está deixando todo mundo de boca aberta, fica com a gente, porque vamos revelar todos os detalhes desse lançamento que vai dar o que falar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem uma super novidade que certamente vai interessar aos amantes de carros e tecnologia. Vamos explorar em detalhes o Toyota Yaris Cross, o novo SUV compacto que promete revolucionar o mercado automotivo brasileiro. Se você aprecia veículos que combinam design inovador, tecnologia de ponta e eficiência, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, pois vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre este lançamento da Toyota. Vamos lá! Produção e lançamento Para começarmos, falar sobre a produção e o lançamento do Yaris Cross. Este SUV será fabricado na unidade da Toyota em Sorocaba, interior de São Paulo. O fato de ser produzido no Brasil é um grande diferencial, pois ajuda a reduzir custos e facilita a disponibilidade de peças e manutenção. Isso é uma excelente notícia para os futuros proprietários. Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer ainda este ano, mas foi adiado para o primeiro semestre de 2025. Embora esse atraso possa parecer um revés, ele também indica que a Toyota está se concentrando em cada detalhe para garantir um produto de alta qualidade, alinhado com as expectativas do público brasileiro. Inspirado em elementos do renomado Toyota RAV4, o Yaris Cross apresenta um estilo robusto e sofisticado. A frente do carro é marcada por uma grade imponente e um design agressivo, conferindo ao veículo uma presença inconfundível. Os faróis triangulares são ousados e modernos, criando uma identidade visual que chama a atenção logo à primeira vista. As caixas de rodas robustas reforçam o caráter de SUV e acrescentam um toque de esportividade ao conjunto. Nas laterais, o SUV apresenta uma linha de cintura que sobe gradualmente, proporcionando uma sensação de movimento, mesmo quando o carro está parado. O teto com cores contrastantes é um destaque à parte, seguindo uma tendência moderna que já se popularizou em outros modelos de SUVs e atrai olhares por onde passa. A traseira do Yaris Cross é finalizada com lanternas em formato de bumerangue, que não só são elegantes, mas também melhoram a visibilidade e a segurança do veículo. O para-choque traseiro com detalhes em plástico complementa o design robusto e oferece uma camada extra de proteção contra impactos leves. O tamanho do Yaris Cross é perfeitamente equilibrado para aqueles que buscam espaço sem abrir mão da praticidade no dia a dia. Com um comprimento de 4 metros e 31 centímetros, uma largura de 1 metro e 77 centímetros e um entre-eixos de 2 metros e 62 centímetros, ele se adapta muito bem tanto para uso urbano quanto para viagens. Essas medidas são ideais para quem deseja um veículo que ofereça conforto interno para passageiros e bagagens, além de ser fácil de estacionar e manobrar em ruas estreitas da cidade. Agora vamos falar sobre o interior do Yaris Cross, onde a tecnologia e o conforto realmente se destacam. Equipado com um painel de instrumentos totalmente digital, o veículo proporciona uma experiência de direção mais moderna e interativa. A central multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, facilitando a conexão dos seus dispositivos e permitindo o acesso a aplicativos, navegação por mapas e reprodução das suas músicas favoritas com apenas um toque. O volante multifuncional foi projetado para dar ao motorista controle total sobre as principais funções, sem a necessidade de tirar as mãos do volante, garantindo mais segurança e praticidade. Além disso, o Yaris Cross conta com ar-condicionado automático que ajusta a temperatura interna conforme o clima externo, proporcionando o máximo de conforto para todos os ocupantes. Nas versões mais completas, você encontrará a chave presencial, que permite destravar as portas e dar partida no motor sem precisar tirar a chave do bolso, além de um freio de estacionamento eletrônico, que acrescenta conveniência e sofisticação ao veículo. Segurança em primeiro lugar Quando falamos de segurança, a Toyota não economiza esforços. O Yaris Cross vem equipado com seis airbags estrategicamente posicionados para proteger todos os ocupantes em caso de colisão. Os freios a disco nas quatro rodas garantem uma frenagem precisa e eficiente, mesmo em condições adversas. O sistema de pré-colisão é uma tecnologia avançada que detecta possíveis obstáculos à frente e alerta o motorista, podendo até aplicar os freios automaticamente para evitar um acidente. Outro recurso que merece destaque é o piloto automático adaptativo, presente nas versões mais avançadas. Ele mantém uma velocidade constante na estrada e ajusta a velocidade do carro de acordo com o tráfego, mantendo uma distância segura do veículo à frente. E claro, os faróis Full LED garantem uma iluminação potente e clara, essencial para uma condução noturna segura. Agora chegamos à parte mais empolgante do Yaris Cross, a motorização híbrida. O grande diferencial deste SUV é que ele será o primeiro SUV compacto híbrido a ser produzido no Brasil. Com uma combinação de motor 1.5 Flex de ciclo Atkinson e um motor elétrico, essa configuração promete um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência energética. A expectativa é que o Yaris Cross atinja uma autonomia superior a 30 km por litro, um consumo extremamente eficiente que pode ser comparado aos já renomados Corolla e Corolla Cross. Essa eficiência não apenas representa uma vantagem para o bolso do consumidor, mas também um passo significativo em direção à sustentabilidade, que se torna cada vez mais relevante no mercado atual. Com essa tecnologia híbrida, a Toyota contribui para a redução das emissões de gases poluentes e se alinha às tendências globais de mobilidade mais ecológica. Agora, vamos falar sobre os preços, um fator que sempre gera muita curiosidade. O valor de entrada do Yaris Cross deve girar em torno de R$ 130 mil, o que é bastante competitivo para um SUV com essas características. As versões híbridas mais completas estão estimadas entre R$ 170 mil e R$ 200 mil. Considerando toda a tecnologia, segurança e inovação que esse carro oferece, esse posicionamento de preço é estratégico para enfrentar seus principais concorrentes no mercado. E por falar em concorrência, o Yaris Cross terá como rivais diretos modelos como Hyundai Creta, Honda HR-V, Nissan Kicks, Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross. Cada um desses veículos tem suas próprias qualidades e inovações, mas a introdução de um modelo híbrido no segmento compacto pode ser o grande trunfo da Toyota para se destacar. O Yaris Cross se diferencia justamente por trazer essa pegada sustentável e econômica, algo que se tornou um ponto crucial para muitos consumidores que buscam reduzir seus custos de combustível e minimizar o impacto ambiental. O Hyundai Creta, por sua vez, continua a impressionar com seu design arrojado e tecnologias avançadas, consolidando-se como uma opção atrativa dentro desse competitivo segmento. Com tudo isso que discutimos, fica evidente que o Toyota Yaris Cross tem tudo para se tornar um grande sucesso no Brasil. A reputação da Toyota em produzir veículos duráveis e confiáveis, aliada à inovação da tecnologia híbrida, coloca esse SUV em uma posição privilegiada. Se o modelo atender as expectativas do público em relação à economia de combustível e desempenho, ele certamente se destacará no segmento e poderá até influenciar outras montadoras a investirem mais em tecnologias sustentáveis. Então, galera, o que vocês acharam desse lançamento? Estão tão animados quanto eu para ver o Yaris Cross nas ruas? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre o mundo automotivo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!